Vamos então ao debate para esse bloco, eu tenho comigo a Alessandra Soares, segue por aqui, chega também como de costume, você já sabe, ela, Janaína Pascoal, boa tarde, Janaína. Boa tarde, obrigada. Começo com você também, como de costume. Os depoimentos de ex-ministro de Bolsonaro ajudam a esclarecer os ataques do dia 8 de janeiro? Eu entendo que sim, os depoimentos ajudam sim, como também ajudarão depoimentos de pessoas que estão no atual governo. O plano de trabalho foi publicado, foi disponibilizado hoje praticamente, então é óbvio que a gente tem que avaliar com mais calma, mas também chamou minha atenção, entre os pedidos da relatora para oitivas, o do doutor Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça, ela o indica como depoente na condição de ex-interventor, porque todos lembram quando aconteceram os ataques, o presidente Lula ficou naquela indefinição, se chamaria uma operação ali de garantia da lei e da ordem e colocaria um militar encabeçando aquele processo, ou se seria um civil, nomeou o doutor Capelli, que foi interventora, apresentou um relatório, então num primeiro momento a deputada o chama nesta condição, mas creio que poderá ser perguntado sobre, por exemplo, esses muitos avisos que dizem foram feitos, se efetivamente foram feitos, se foram feitos apenas ao GSI ou também ao Ministério da Justiça. Ela faz uma série de solicitações acerca de avisos, a reunião para a organização da segurança, ela pede detalhes dessa reunião, então eu penso que são pessoas que podem se esclarecer, não vejo como não chamar o ex-ministro Anderson Torres, já falei isso aqui, mas ele também tem direito de ficar em silêncio, sobretudo porque enfrenta uma questão também de natureza penal, por força desses mesmos fatos, então as garantias constitucionais devem ser observadas. Eu não vejo o problema em chamar, como eu já disse, eu entendo que a verdade deve prevalecer, que os deputados precisam fazer suas indagações da maneira mais técnica, menos emocional possível, nem sempre é fácil, mas acho que o país ganhará muito se conseguirem fazer o trabalho dessa forma. Me chamou a atenção a relatora ter solicitado tantos funcionários de apoio, não sei até que ponto isso não vai burocratizar demais, atravancar os trabalhos, até porque os deputados têm sua própria assessoria, que é uma assessoria bem remunerada, tem condições de ter assessores de qualidade, e a Câmara também tem um corpo técnico, como também tem um excelente corpo técnico, o Senado. Então isso aí chamou a minha atenção, mas quem sou eu para divergir eles é que tem que decidir essa parte. Muito bem, Alessandro, com você os depoimentos de ex-ministro Jair Bolsonaro ajudam a esclarecer os atos do dia 8 de janeiro? Olha, acho que a Janaína tocou num ponto importante aí, né? Aliás, acho que nós havíamos falado isso há não muito tempo atrás, sobre essa questão, será que o Congresso, o Senado, a Câmara, conseguem tocar tantas CPIs, com tanto trabalho lá? E eu me lembro o que havia dito, eu falei, olha, eles vão ter que pedir funcionários emprestados, porque não tem como, etc, etc. Por quê? Porque eles estão entrando num período onde a CPI vai ser o foco. E aí, como a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser o foco, eu não tenho só uma, né? Você vai ter CPIs na Câmara e a CPMI do dia 8. Então, e os trabalhos do Congresso, a aprovação de todas as reformas, todo o diálogo com o governo, as crises, tudo ao mesmo tempo. Aí você fica pensando, bom, como é que se trabalha, mesmo considerando que o Parlamento, e isso é verdade, o Parlamento tem literalmente um exército de servidoras e servidores, muitos, aliás, muito competentes, ainda assim, considerando o volume de trabalho, ao contrário do que alguns possam imaginar, é difícil imaginar que esse trabalho possa ser feito de uma maneira realmente concisa, responsável, com a utilização das CPIs, se você tem esse volume de focos de investigação, e esse ataque contra ataque com relação ao governo e oposição, que pode, logicamente, também interferir na questão, nos debates dos projetos governamentais. Dito isso, eu diria que sim, concordo totalmente aqui com a Janaína, nesse sentido. Acho que, para elucidar o caso, tem que chamar todo mundo. É impossível imaginar que a elucidação do caso possa se dar sem escutar o Anderson Torres, e ele tem também direito a ficar em silêncio. Ali não é uma caça às bruxas, ele está ali para ser escutado. Acho que, para o bem do país, seria importante ele falar o que ele sabe, falar o que realmente aconteceu naquele período. É muito difícil, embora possa ter ocorrido dessa forma, é muito difícil ele não ter uma participação. Todo o enredo mostra, pelo menos, indícios fortíssimos de participação dele, ou de conhecimento claro com relação à situação. Tem que verificar, sim, a questão do GSI. A gente debateu, acho que no debate anterior nosso aqui, o Zé Eduardo e o Coppola também debateram essa questão. Acho que tudo que foi levantado, particularmente pelo Zé Eduardo, é importante. Tem um conjunto de informações que devem ser levantadas. A questão das câmeras, daquilo que vai ser investigado, das informações que são contraditórias. É preciso lembrar, e acho que a Gabriela lembrou aqui, há não muito tempo atrás também, como a CNN está fazendo um trabalho importante aqui, lembrou da questão de que, olha, foi pedido informações, e no primeiro momento foi negado. É que acabou saindo antes na imprensa, antes que pudesse subir recurso, por exemplo, para a Controladoria Geral da União, onde está lá o doutor Vinícius como controlador geral, que com certeza, no grau de recurso, as informações e os vídeos deveriam sair, pelo menos é o que se esperaria com relação ao governo. Então, acho que sim, todo mundo tem que ser ouvido. Walter Braga, todo mundo que pode elucidar, o próprio presidente da República também, o ex-presidente, aliás, da República, tem que ser ouvido. E a gente quer a verdade, como disse aqui a Janaína. E aí E aí